Garoto Cobiçado Essa novinha tá me provocar Quer saber, vambora brincar Usa tua boca para me beijar Vou usar meu corpo para te esquentar Aiuê, 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 aiuê Tá a bater, tá a bater, tá a bater, tá a bater, bue Vê só como me domina, aiuê, eu tô tipo bola Gosto quando vem por cima, vem por cima, minha menina Vê só como me domina, aiuê, eu tô tipo bola Gosto quando vem por cima, vem por cima, minha menina Filomena, quem é você, quem é você, quem é você? Tô embora te confundir, me fala só quem é você Meia noite e você fazer coisas que ninguém mais sabe fazer Essa moça me fez tremer, não tô a entender, eu tô a gemer Vê só como me domina, eu tô tipo bola Gosto quando vem por cima, vem por cima minha menina Vê só como me domina, eu tô tipo bola Gosto quando vem por cima, vem por cima minha menina Filo e filo, filomena, filomena 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 Filomena